Em relação à questão do vínculo de emprego com as plataformas digitais, nós não estamos diante de uma relação de emprego. Estamos diante de uma relação de trabalho, mas uma relação triangularizada que difere da relação de emprego clássica. E isso se deve ter em mente. Então, é claro, é necessário que haja uma proteção para aquele motorista, uma questão securitária, uma questão previdenciária, com proteções mínimas. Mas, empregado ele não é. Não é aquele empregado com conceito clássico que nós conhecemos desde 1943. E é importante que haja essa mudança de mentalidade para podermos acompanhar todas essas mudanças tecnológicas que são inerentes ao próprio desenvolvimento humano e que são irreversíveis. Então, parar de julgar com aquela cabeça antiga, somente com aquela relação empregado-empregador e poder, então, aplicar conceitos de direito civil, de direito comercial para uma relação nova a fim de que haja devida proteção para aquele empregado, mas que ele não seja ali considerado como empregado, que seja efetivamente um prestador de serviço. Essa questão já deveria estar regulamentada e caberia ao Poder Legislativo essa prerrogativa. Mas, tendo em vista a inércia do Parlamento em relação a essa questão, que já poderiam ter sido realizadas audiências públicas, já poderíamos ter uma lei regulamentando essa relação. Na ausência de uma lei específica, então, vem o Poder Judiciário com o seu protagonismo e suprir essa brecha, suprir essa lacuna legislativa. Então, é necessário que haja uma proteção mínima para esses prestadores de serviços, mas empregados eles não são.